oi meus amores de hoje em dia seja o vitor e tem mais um pedido de slime então deixa lá seu canal, te siga e dá notificações que eu peço e se inscreve pra quem você mais ama vamos lá pro vídeo um pedido de slime dessa vez é da Mirella ela pediu uma slime gel, rosa coral e com florzinhas brancas então já vamos fazendo já inicia aqui vamos lá fazer slime ela pediu mais slime gel adicionar cola transparente neve instantânea ativador e misturar ela pediu uma rosa coral eu tenho ela vai adorar essa cor tcharam as flores as flores ela pediu as flores eu não acho no ultimo vídeo eu tinha achado brancas não parece ser branca mas é mais nenhuma ficou assim já veio com o nome slime de Mirella Patrícia Dias vou ver o presente ficou assim o nome de novo ela pediu uma a cor do presente verde e com o esmero agora é só enviar tcharam tcharam mais um pedido de slime completo e mais um pedido de slime completo um beijo que goste das florzinhas Mirella um beijo e fui tchau